Tantos animes na Netflix, quem esperava por isso? Inicialmente, a plataforma era mais focada em séries e filmes, dificilmente você conseguia encontrar algum anime bom. Geralmente, os animes que você encontrava na Netflix eram aqueles que você nunca ouviu falar ou aqueles que eu realmente recomendo que você não assista. Só que de uns tempos pra cá, do nada a Netflix começou a fazer uma gigantesca quantidade de novos lançamentos de animes, sério. Teve época que eu acho que a Netflix lançou mais animes do que as plataformas que são dedicadas apenas a isso. Só pra você entender o nível. E devido a tantos novos lançamentos, um grande impacto vem acontecendo na Netflix. E esse impacto, por mais que tenha sido muito grande, muita gente não percebeu as consequências dele. Até porque eu não vi ninguém comentando sobre isso no YouTube. Então meio que eu vou ser o primeiro a abordar esse tema aqui com vocês. E ó, eu vou lançar um desafio agora no vídeo. E pra isso dar certo, eu preciso dar atenção de todos vocês que estão aqui assistindo. Ao decorrer do vídeo, eu vou colocar um segredo escondido na tela. E o primeiro a achar e comentar onde está esse mistério, vai ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal. Então preste a baixa atenção em tudo, e bora ver quem vai achar primeiro. E antes de tudo, se você gosta de animes e quer sempre se manter por dentro de todas as novidades, já se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago muitas novidades por aqui. Então se você não quer perder nada, já ative o sininho das notificações. Eu sou o Renan. E você está no melhor canal geek do YouTube. Já me segue no Insta, porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem. Então se você quer falar comigo, é só chegar lá. E antes de irmos para o conteúdo, eu só queria falar pra vocês que agora o canal tem oficialmente um clube de membros. Quem é membro do canal tem acesso antecipado aos vídeos. Além disso, tem acesso liberado ao grupo do WhatsApp do canal. E ó, quem é membro do Rei dos Piratas pode até mesmo escolher qual será o próximo vídeo. Então não perde tempo. O link para se tornar membro está no primeiro comentário fixado. Eu te espero lá no grupo do WhatsApp. E agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E bem, se você for entrar agora no aplicativo ou no site da Netflix e pesquisar por animes, você vai se deparar com uma lista enorme de títulos diferentes. Tem animes de todo tipo. Desde um sobre culinária até um sobre um tal pirata que estiga que quer se tornar um rei. Mas como eu disse no início desse vídeo, nem sempre as coisas foram assim. Há alguns anos atrás, você conseguiria decorar facilmente o nome de todos os animes que estavam na Netflix, pois a quantidade era bem pequena. Agora, se você conseguir decorar o nome de todos os animes que estão na Netflix atualmente, eu digo que você é o próprio Albert Einstein. Porque olha isso aqui, velho. A quantidade é imensa. E algo muito interessante que talvez você ainda não tenha percebido é que a Netflix agora possui animes que lançam semanalmente. No início, ela só fazia isso de lançar um novo episódio toda semana com algumas séries que eram feitas pela própria plataforma. Só que agora, as coisas mudaram. E exemplo disso, temos One Piece e Dungeon Mesh que tem lançamento de novos episódios toda semana. E vai lembrar que One Piece não é um anime que pertence à Netflix. Ela só comprou o direito de exibir novos episódios toda semana. E ó, é importante lembrar que fazer isso não é nada barato. One Piece é um dos animes mais caros e da atualidade. Então, para a Netflix ter que investir uma quantidade tão pesada para conseguir esses direitos, ela tem que realmente gostar disso. Então, a partir daqui, já começamos a ver um pouco dos impactos que os animes começaram a fazer. Mas relaxa, que esse nem é um dos principais. as coisas vão ficar muito maiores durante o vídeo. Com o passar do tempo, a Netflix foi aumentando, e muito, a quantidade de animes em seu catálogo. E isso já foi criando um público específico dentro da plataforma que só usa a Netflix para assistir animes. E isso é outra coisa bastante interessante. Dentro de todos os outros serviços de streaming, como Disney+, Prime Video, HBO Max, etc., nenhum deles tem um público só para animes em suas plataformas. Mas a Netflix conseguiu colocar tantos conteúdos diferentes em seu catálogo que agora tem um gigantesco público que só usa ela para assistir anime. Inclusive, até o público do meu próprio canal em sua grande maioria são pessoas que só acompanham animes pela Netflix. E se você for uma dessas pessoas, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Então, até aqui, já começamos a perceber que os impactos estão se tornando cada vez mais visíveis. Mas olha o que eu vou te mostrar agora. Todos sabemos que a Netflix investe milhões de dólares todos os anos para manter e para trazer novos animes para a plataforma. E isso não é segredo para ninguém. Mas no ano de 2023, ela resolveu fazer algo que nunca foi feito antes e acabou surpreendendo todo o mundo. Os diretores da Netflix já tinham uma grande noção de que boa parte do público que usa a plataforma a utiliza apenas para assistir animes. E com isso, eles decidiram fazer dois grandes fanservices, que foi a criação dos live action de One Piece e Yu Yu Hakusho. Ó, falando agora para não ouvir nenhum engraçadinho nos comentários falando que antes, eles já tinham lançado um live action sobre Death Note. Esse troço ficou tão ruim que eu estou desconsiderando ele aqui no vídeo. Enfim, vamos voltar. A criação desses dois live actions foi um grande tiro no escuro, pois do mesmo jeito que poderia dar tudo muito certo, também poderia dar tudo muito errado, que foi justamente o que aconteceu com os live actions de alguns certos animes aí que foram lançados no passado. O público dos animes é muito exigente quando se trata da criação de live actions, então qualquer falha poderia colocar todo o projeto ralo abaixo, ou seja, olhando o cenário como um todo, tudo indicava que as chances da criação desses dois projetos falharem eram muito altas, mas mesmo assim, eles resolveram investir na ideia. Falando especificamente sobre o live action de One Piece, para vocês terem uma pequena noção, a Netflix gastou impressionantes 18 milhões de dólares por episódio. Sim, você não ouviu errado, os cara simplesmente gastaram 18 milhões por episódio em um projeto que as chances de dar errado eram enormes. Essa quantia é tão exorbitante que para fazer cada episódio de Game of Thrones, que atualmente é uma das séries mais populares do mundo, foram gastos por episódio cerca de 15 milhões de dólares. Simplesmente, 3 milhões a menos que One Piece. eu não sei vocês, mas os animes no mínimo, tiveram que ter um impacto gigantesco na plataforma para os diretores basicamente, permitindo que fossem gastos, 18 milhões por episódio em um live action que pasmem, poderia dar muito errado. Só que adivinha só, após a postagem desse live action, o lançamento fez tanto sucesso que na mesma semana a Netflix confirmou uma segunda temporada para a série. E eu garanto que os custos para fazer a segunda temporada vão ser bem maiores do que foi para fazer a primeira. E após isso, eles também lançaram um live action de outro anime que foi Yu Yu Hakusho e adivinha só, o lançamento também foi muito bem aceito pelo público. E isso deu tão certo que eles anunciaram que agora vão lançar um anime de Yu Yu Hakusho até mesmo na própria plataforma. Ah, e é importante ressaltar que o live action de One Piece foi simplesmente a série mais assistida da Netflix, superando todas as outras que já passaram pela plataforma. Eu tinha esquecido de lembrar desse pequeno detalhe, mas eu acredito que já deu para entender o impacto dos animes, não é? Atualmente, na aba inicial da Netflix, na parte superior, tem algumas abas que você pode abrir, e entre elas tem a opção de ir para uma área da plataforma onde só tem séries, e a outra que só tem filmes. pode anotar aí. Logo mais, a Netflix vai adicionar ao lado dessas opções uma aba onde só tem animes, pois o impacto deles dentro da plataforma é inegável. Mas agora eu quero saber de você. Você é uma das pessoas que já tinham notado todos esses impactos que os animes fizeram na Netflix? Você é uma das pessoas que só usa a Netflix para assistir animes? Comenta tudo aqui embaixo o que eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso, muito obrigado para você gastar até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, o que você está esperando? Já se inscreve e ative o sininho das notificações, pois assim você não perde nenhuma novidade que eu lanço aqui. E no mais é isso, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.